papo me aqui o beleza culpa cara mano mas eu tava atirando primeiro ai mata matei pronto e esta é vou dançar não vou dançar não porque os caras vai ficar deixando e tá deixando é que matei mata conseguimos e é até para dançar guiopos vamos com esse velho da puta vai tomar uma banha vai tomar sua bunda Carlos Eric chupou o pau, ele mamou pela primeira vez, ele chupou, vai, 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 bora, bora, vem aqui, vamos por aqui, ah não, porque você fez isso, porque você está fazendo isso, Carlos Eric, seu bolo, para de fazer isso, tá bom, eu sou o braga, I need you, make you my shoes, green for, I need you, and the kicks, calabou,